A gente vai estar ensinando vocês aí como resolver o problema no teclado numérico. Esse problema acontece bastante. Nós temos duas partes numéricas no teclado, na parte superior do teclado e na parte direita do teclado. Muitas vezes acontece na parte direita do teclado não funcionar os números, tá vendo? Estou digitando aqui, ó. Todos os números e não funcionam. Tem duas formas de a gente resolver aí. Em cima do número 7, na parte direita do teclado, a gente tem um botão chamado Num Lock. Esse botão, ele ativa e desativa essa parte do teclado numérica. Então pode ser que o teu botão só esteja desativado aí. Você vai clicar num lock, ele vai te acender um ledzinho no teclado aí. E pode ser que você fazendo isso, resolva o seu problema. Caso não resolva, eu vou passar um passo a passo pra vocês aí, bem simples, valeu? Vamos ir no painel de controle. Você vai clicar na barra de pesquisa aí, digita painel de controle. Abrimos o painel de controle. Pra facilitar, vamos mudar aqui a opção Exibir por. Vamos por categoria. Facilidade de acesso. Central de facilidade de acesso. Vamos clicar aqui, ó. Facilitar o uso do mouse. Essa opção aqui, galera, tá vendo? Ativar as teclas do mouse. Usar o teclado numérico para mover até o mouse pela tela. No caso, essa opção marcada aqui, o seu botão para de funcionar lá, entendeu? Porque ele vai usar o seu teclado numérico para mover o mouse na tela. Como tá descrito aqui. Vamos desativar essa função. Deixar desativada. Vamos dar um aplicar. Um ok. Vamos testar agora lá o teclado numérico. O mesmo teclado que não funcionava. Viu, galera? Bem simples. Tá resolvido aí, tá bom? Se inscreve no nosso canal aí. Deixa um like aí. Valeu? Até a próxima. E aí E aí